E olha eu aqui, de novo, sejam muito bem-vindos ao Universo e Transformers, vamos lá, uma livezinha, um joguinho retrô pra vocês aí, conheci, eu também não conheço, né, Astialnax, esse jogo aqui, ele foi produzido pela Jaleco, ele tem multiplayer, né, e não conheci o jogo, né, ele também tem a versão aqui, eu joguei um pouquinho aqui no Arcade, tá, essa pontuação ali e tal, eu joguei aqui, ele tem a versão aqui de Nesca, eu não joguei, tá, aqui, pela foto ali, não sei se dá pra vocês verem, aqui pela foto, a, tem a versão de Nesca, era um pouquinho mais simplificada, né, e a versão de Arcade, que é muito melhor, né, então eu vou jogar na versão de Arcade pra vocês conhecerem aí o jogo, é um jogo bem legal, cara, e os gráficos são muito bons pra época, né, eu não sei qual que foi a época, deve ser na década de 80, ali pra 80, 90, não sei, os gráficos são muito bons pra épocas, na versão de Arcade, gostei bastante, né, é um jogo difícil, assim, assim, se você for jogar numa máquina, você ia perder muita ficha, né, aqui a gente tem que continue, aqui a gente tem salve, então tudo bem, vou dar vários que continue aí, mas ele é um bom jogo, um bom, e um bom gráfico pra época, né, na versão de Arcade, tá ok? Então vamos nós, com o jogo Astianax, eu posso mudar aqui a minha versão, aqui, ó, posso mudar aqui pra Arcade, ou pra Nesca, tanto faz, né? Aquele 89, será que é isso? É, vamos lá, então vamos começar aqui, ó, que tá como continue, aqui eu posso salvar, se eu quiser, ó, se o jogo for difícil, porque tem esses shots vazios aqui, ó, ímpio aqui, ó, posso salvar o jogo que eu quiser, e aqui eu posso continuar, né, então vou dar um continue aqui, né, fiz uma pontuação ali, não continuo aqui pra vocês conhecerem o jogo, é muito bom, jogo bem legal, joguei um pouquinho ele, muito bom, tá ok, vamos nós, Astianax pra vocês. Eu vou dar um kit aqui, eu vou começar no comecinho. Play. Aí. Esse é o começo do jogo. Valeu um recorde, né, que eu coloquei. Então, vamos lá, começamos aqui com o nosso herói. Ele tem o machadão. A gente tá vendo uns louvadeus gigantes ali. Tem que pegar esses tótens aqui, que eles nos dão vida, nos dão... Aqui vai dar uma magia, ó. Aquele raio ali, já é uma magia que a gente ganhou. Aqueles lá, aquelas bolinhas em azul ali, é a nossa vida. Aqui é a nossa barra de quase que uma estamina, né. Pra gente sentar a pancada na galera. Tem aqui. Nosso morcegão. Ó, tá apertando. Apertei aqui, ó. Bola. Já soltou aqui a... A magia. Eu perdi as magias ali. Tava com uns raios ali, ó. Já perdi. Mais um top. Isso aqui, o que foi? Ah, isso aqui recupera... Nossa vida ali, né. E pegamos um escudo. Esse escudo aqui, pra mim, não adianta muita coisa, não. Porque o ataque dele, cara, ele é muito curto, mano. Esse machadinho, tá vendo? Qual o tamanho do machadinho? Muito curto, cara. Então, qualquer ataque... Se você estiver mal posicionado, qualquer inimigo te acerta, tá vendo? O alcance dele é muito curto. Do ataque. Ó. E aí, uma viguinha aqui. E dar uns pulos aqui. Ó. Peguei uma magia. Outra. Ó. Perdi uma vida, à toa. Peguei um toque aqui, né. Vamos lá. Vamos lá. Peguei todos esses tóteis, né, que aparecem. Eles dão vida. Dão life. Dão tudo. Olha só. Ó, boss. Baixar aqui, ó. Dá uma pancada. Sitopeia. E aí, vai pra frente, essa bicha. Aí. Pegando esse entopeia. Pegamos esse entopeia. Pá-pá-pá-ra-ra-ra-ra-ra. Putz. morra velho, o tatuzinho matou pode dar continue level 2, acho que eu vou até o level 5 esses raios aqui o tatuzinho, o tatuzinho, o tatuzinho o tatuzinho, o tatuzinho, o tatuzinho, o tatuzinho vou pega o meu Forge Oiê! Level 3, com 3 raios, acho que é level 3. Level 3, com 3 raios, acho que é level 3. Level 3, com 3 raios, acho que é level 3. Ae! Barabidinha. Ok. O Bico vai bater. Olha o câncer da lança da renzinha ali. Olha o câncer dela bem grande. Isso aqui deve dar uma mãozada em isso aí. Olha aí. Olha aí. Olha. Pula. Pula. Não. Tem totem aqui para baixo. Tem que andar por todo lado para você não perder os totem. Olha aí. Beleza. Para você não perder esses totem. Olha aí. Olha. Tem que pegar uma vida. Olha o totem lá. Ah não. Perder. Olha aí. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Olha só o alcance da arma do cara. Level 3. Olha, isso aí é injusto, hein, mano. Será que eu perco? Ah, não perdi. Ah, então dá pra pegar o level 5. Achei que veio a perder, ele continua. Olha lá, peguei o level ao máximo. Olha lá. Beleza. Como é que passa isso aqui? Pera aí. Olha só, cara. Chega a ser injusto, hein. Olha o alcance da arma do cara. Deixa ele ir pra lá. Até o top, hein. Deixa mais alguma arma, né? Uma lança. Um maior alcance. Um, 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 um Ele morreu não, bicho! Ele morreu não, bicho! Ele morreu não, bicho! Ele morreu não, bicho! Não, bicho! Nossa, sai de uma terra totalmente hostil, vai com uma terra totalmente alienígena, olha isso Uma terra futurista, eu gosto Olha aí, os aliens Olha aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Os outros bichos não param de cair, cara. Aí! Acabou. Tchau, tchau. 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 fazer vários, até pra gente ir conhecendo aí e também os guias, os guias também os guias de troféus também, então a todo vapor, estou fazendo aí simultaneamente, guia completinho mais bem feitinho, vai ser o melhor não vou poluir tanto como colocar aqueles vídeos separadamente de troféu vou ver se coloco tudo junto vou parar um pouco com as lives agora vamos ver se eu faço alguma live só pra ir conhecendo o catálogo mesmo vou dando uma ênfase aí pra conhecer esses jogos aí pra vocês pra mostrar pra vocês aí toda essa biblioteca de jogos que eu tenho aqui ok, então se você gostou, comente, compartilhe por favor, deixa aquele like, ajuda bastante a gente o trabalho da gente e vou ficando por aqui, vocês ficam por aí, um abraço até mais